Jornal de Mato Grosso. Oferecimento 3.5 e Ariel. Sempre as melhores promoções para o seu Volkswagen novo. E SIC Construção. Construindo ideias. Vitais para muitas atividades empresariais, os caminhões são ao mesmo tempo um transtorno para o trânsito. Agora a obrigatoriedade da circulação deles em horários e locais pré-determinados está causando discussões entre as iniciativas pública e privada. A intenção é regulamentar a circulação de cargas e também a descarga de caminhões pesados. A justificativa é dar fluidez ao trânsito e de fato ele precisa disso. Afinal, o número de veículos em Cuiabá aumentou 50% nos últimos cinco anos. Os caminhões grandes deveriam, sim, andar na BR, certo? Em BR, porque aqui dentro da cidade é muito ruim. É muito grande, né? É culpa do espaço de três carros. Atrapalha e muitos, principalmente no horário de pico, né? Então tem que ter... eu aprovo esse projeto. Cada 2,3 habitantes tem um automóvel. Quase a mesma relação que a cidade de São Paulo. No entanto, empresários da construção civil e do comércio em geral questionam a lei, alegando que da forma como ela foi sancionada, inviabiliza o trabalho no segmento. A categoria quer enxergar um consenso com a Secretaria de Trânsito e Transportes Urbanos da capital. Nós vamos ter aí algumas restrições que a gente entende até que é necessário. O trânsito precisa ter um maior controle, mas o setor está discutindo com a SMTU uma forma de poder viabilizar. Tanto as betoneiras, como os caminhões de areia, de concreto, de cimento, de aço, enfim, a cadeia produtiva da construção civil toda está participando dessa discussão com a SMTU. O resultado é que antes mesmo da lei ser colocada em prática, já irá sofrer alterações, principalmente no que se refere ao setor da construção civil. Não queremos também que nenhum empresário feche o negócio em função disso. Nós fazemos, inclusive a lei determina algumas exceções para que possa atender determinado segmento econômico. Dalbian explica que no primeiro momento, caminhões acima de 8 toneladas estão proibidos de trafegar no centro histórico da cidade. O mesmo vale para caminhões acima de 23 toneladas, que só podem circular nas avenidas que passam por fora da área central. E o agente acrescenta, as fiscalizações começam a valer no final deste mês, quando a cidade já estará sinalizada com as novas determinações. A fiscalização ainda não começou porque precisa da sinalização. O Código de Trânsito é bem claro. Diz que só pode começar a fazer as atuações nas infrações digitantes se existe sinalização. Eu acredito que até o final de junho a sinalização esteja pronta. E no começo de julho, se Deus quiser, nós já vamos começar a fiscalizar.